Fala, Tia Chico, boa noite. Boa noite ao pessoal da live. Oi, Vim. Oi, Sandro. Você sabe, né, que eu tive uma Vest 2012, depois fui pra 2021. É o gigante da Vest. Tava duro pra pegar a 23, né, no modelo novo. Tive um fufumigante aí, cê deu uma segurada na minha onda, acabei não fazendo a troca. Eis que, poucos dias atrás, a moto estava parada na calçada, na pé da calçada, né, Ah, vem. Eu não estava em cima. Ai, meu Deus. E ela caiu. Não sei como nem porquê a moto caiu. Tava com os bauzinhos, né, e eu sempre tratei essa moto a pão de ló, cara. Toda vitrificada, lavagem cada um mês e meio, no máximo dois meses em estética. Enfim, a moto estava perfeita. Aí, beleza, sofri essa queda, levei lá na Kawasaki pra fazer um orçamento, né, pra reparar, pra não trocar o que tinha estragado. Deu PT, cara. O orçamento ficou em 40 mil. Deu PT. E aí eu decidi que moto alta pra mim já chega. Vou pular pra Vulcan, que eu boto o Mata Cachorra ali. E tá tudo certo. E o negócio é gastar uns 10 mil a mais aí pra equipar ela bem o suficiente, pra deixar ela o mais confortável possível, configurada pra viagem, pra minha esposa não sofrer tanto na garupa. E rezar pra ela se adaptar. É isso, beijo. Caramba, Sandro. Putz, que triste isso, cara. Pra vocês verem, né. Hoje, manter uma moto é tão caro, ficar sem seguro é impossível, galera. E eu falo direto pra vocês. Dependendo da moto, bota seguro completo. Não bota seguro. Ainda bem que o Patrick tem seguro completo. Usem o seguro completo. Porque numa situação dessa, o tombo deu PT. Deu PT mesmo. É isso aí. O Fábio Schumacher, ele não tá nem acreditando. E é isso mesmo, Fábio. É verdade. Eu já fiz um vídeo que a BNP, que é o meu patrocinador, tá aqui na descrição. É uma corretora de seguros aqui. Já tá comigo há anos. O Renan, alguns anos atrás, ele fez um vídeo mostrando que um acidente numa G310GS, a pessoa teve um pequeno acidente, quebrou, amassou o tanque. Foi uma coisa simples, de certa forma. Deu PT na moto. PT. Porque amassou o tanque, deu um problema. Deu PT. Então, essa questão do Sandro, o Sandro, eu brinco que o Sandro é o gigante da Vessis, porque o Sandro, ele tem uma estatura menor e ele já pilota a moto. Ele não caiu pilotando. Ele tinha consciência de que a estatura dele não era adequada pra moto mais alta, mas ele não caiu pilotando. Então, só pra vocês terem ideia, e obrigado, Sandro, pela informação, pelo relato, porque isso acaba orientando vocês a fazerem seguro. Façam seguro da moto. Hoje mesmo eu tava falando com o inscrito que quer comprar uma G310GS. Eu não vou tirar o interesse de vocês, eu não vou desincentivar a comprar motos como Kawasaki, como BMW, motos mais caras. Eu não vou desestimulá-los. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês comprem, porque, por exemplo, essa Versys do Sandro é excelente. A G310GS é muito boa, mas tem que colocar seguro completo. Não adianta pegar um seguro do Suhai, que é bom, tá? Mas é só colocar o de furto e roubo. Não adianta, porque numa situação dessa, você se lascou. Vai ter que pagar 40 pau pra consertar a moto. E onde é que você vai pagar 40 pau pra consertar plástico e acabamento da moto, gente? A moto do Sandro só tombou. Tombou, caiu parada. E nem com ele. A moto caiu parada sozinha. E deu PT. Então, da mesma forma... Pensem comigo. Da mesma forma que as motos ficaram mais caras, peças também. Peças de reposição e peças de acabamento. Plástico. Ficaram mais caros. Infelizmente, tem muito imposto nisso. E aí, eu vou recomendar. Entre em contato com a BNP Seguros. Fala com o Renan. Tem desconto para os inscritos. Todo mundo. O atendimento é Brasil inteiro. A BNP faz contato. Faz o seguro para todas as motos de todo o Brasil. Carro, moto, caminhão. Seguro de vida. Pra você aí que é iniciante, quer se matar numa moto de alta cilindrada. Faz logo o seguro de vida na BNP. E pode fazer com desconto de inscrito aqui do canal. E pode mandar mensagem agora para o Renan. Que o Renan vai responder no primeiro momento do horário comercial. E o Renan já me pediu. Já me mandou mensagem. Chicão, pode pedir para a galera fazer a cotação. Lá na BNP, os caras não têm preguiça de fazer cotação, galera. O próprio Renan já me falou. Pode falar para a galera durante a live para fazer cotação aqui. Eu quero que a galera faça cotação comigo. Porque muitos de vocês pensam assim. Ah, não vou fazer cotação. O cara vai me tratar mal. Não. A BNP vai fazer a cotação para você. Você quer comprar uma moto? Pode entrar em contato aqui com o Renan ou o Jonas. Está aqui na descrição. Da BNP Seguros. Os caras vão fazer a cotação para vocês. Vão fazer a cotação da moto. Mesmo que você tenha a pretensão de comprar. Ou a pretensão de trocar. Pode falar com eles. E se tiver mudança. Se você for renovar, o desconto é maior, tá? Se vocês renovarem o seguro com a BNP, o desconto é maior. Então, façam seguro completo. Principalmente se vocês vão ter uma moto com uma Versace 650. Qualquer Kawasaki, tá galera? Ouçam. Qualquer Kawasaki tem que ter seguro completo. Não adianta botar furto e roubo. Porque se você tombar com a moto, acabou. É PT. Comprou uma BMW, qualquer BMW, seguro completo. Harley, seguro completo. Não adianta. Tio Chico, quais as motos que ficam interessantes no seguro furto e roubo? Moto de trabalho. As motos mais baratas. Tipo, Hauju. As motos da Honda para trabalhar. Tipo, se você tem uma moto de plástico para trabalhar. Se você tem a Hauju. A DK 160, a 150. A NK 150. Factor 150. Fez a 150. Agora, se você já vai para uma FZ15, não aconselho seguro de furto e roubo. Por quê? Porque tem mais plástico. Tem muito mais plástico. E quando se tomba com a moto dessa, é caro. Quer ver outro tipo de veículo que não se deve colocar somente furto e roubo? São as scooters. Em hipótese alguma, faça seguro somente furto e roubo para um scooter. Por quê, galera? A scooter é só plástico. Se você tirar os plásticos da scooter, você só vê um frame assim e fica magrinha. Por isso que a scooter é robusta, é toda grandona, ou é mais parruda. Porque é plástico puro. Se você cair com a scooter, é plástico. É uma fortuna para consertar uma scooter. Então, não caiam nesse erro de fazer um seguro de scooter somente furto e roubo. Porque quando você tombar ou cair com a scooter, você vai ver prejuízo. Eu digo isso porque eu já tive prejuízo com a scooter. Entendeu? Na época, eu não tinha seguro da minha sitcom. Eu não estava com seguro. E aí, caí com a sitcom. Mas eu me ferrei. Me ferrei mesmo. Porque é plástico puro. Então, na hora de você fazer um seguro com a BNP Seguros, faça um seguro completo de scooter e de motos. Da Kawasaki, BMW, Harley. Seguro completo. As motos de trabalho mais baratas, como Hauju, DK 160, 150, Chopper Road, NK 150, Factor 150, Fazer 150. Beleza. Pode fazer seguro furto e roubo. E até mesmo CG motor de plástico, brosta. Porque são motos que se você cair, fica mais em conta você consertar. Agora, scooter, não faça seguro furto e roubo que você vai se lascar. Entre em contato com o Renan, faça a cotação e ele vai te orientar direitinho isso aí. E ainda tem desconto, tá? E ainda tem desconto, tá?